Como ele está, doutora? Ele está muito mal. Embora se diga que a única certeza que temos é que um dia iremos morrer, na maioria das vezes somos surpreendidos. Acidentes e problemas de saúde podem surgir de repente. Quem consegue escapar da morte passa por um período importante de recuperação física e psicológica e passa a ver a vida com outros olhos. Lembrar que a morte é inevitável nos ajuda a pensar que não temos nada a perder. A maneira como Steve Jobs encarava a morte se tornou uma motivação para a sua vida. Um estudo chegou à conclusão de que quem pensa sobre a morte de um jeito abstrato costuma ter medo de morrer. Já quem sentiu a morte de perto fica mais preocupado em aproveitar a vida. O choque com o imprevisto faz muita diferença. Manhã de quarta-feira, 10 de fevereiro. Uma equipe de jornalismo da Record decola para outro dia de trabalho. Às sete e meia, o acidente. O cinegrafista Alexandre Silva de Moura, o borracha, foi socorrido com vida e levado ao hospital. Na sua cabeça naquele momento, você acha, eu vou morrer. E o médico já chegou, o doutor Massílio, disse que a minha chance na época era de 1% de sobreviver. As imagens mostram o momento do resgate. Claudinei Monteiro, de 27 anos, caiu nesta fenda quando voltava de uma geleira. Ele tinha comida e água, o que ajudou o turista a passar duas noites à espera por ajuda. Até pensava, de repente, em não ter alguma saída. Eu ia tentar ao máximo e sobreviver, logicamente, e de repente tentar, em último estágio, alguma saída. Quando aconteceu o acidente numa linha férrea e eu perdi parte das duas pernas, eu dizia para minha mãe que a maior vontade que eu tinha era de voltar a surfar. Eu não imaginava que voltar a surfar me traria não só de volta para a vida, mas me traria também uma nova modalidade a qual me sagraria campeão mundial, que foi o triátilo. O que eu tenho para dizer para as pessoas que passaram por essas situações de quase morte, é que realmente elas briguem com elas mesmas nesse sentido, que não se entreguem. Por quê? Porque é esperada, assim, a depressão, é esperado, às vezes, o desespero, porque muda. Uma pessoa que passa por essa experiência, ela muda os valores que ela tem. O fato de eu ter tido a oportunidade de hoje estar aqui vivo, né, para falar tudo isso que aconteceu comigo, eu acho que é uma grande oportunidade que eu estou tendo em dizer que realmente, realmente existe a luz no fim do túnel. E agora, talvez pensar duas vezes antes de fazer alguma coisa, ter mais cautela, para ter realmente a segurança, tanto que quando eu estava lá, eu pensava, me arrependo de ter vindo aqui até a geleira, eu podia ter fotografado de longe. A minha mensagem, ela vem sempre linkada a esse propósito, levar para as pessoas a esperança que um dia faltou. Estou na Rede DOR São Luís. Nos relatos de sobreviventes tratados nesse e em outros hospitais, uma frase está quase sempre presente. Nasci de novo.